MÚSICA Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos previdos de Nossa Senhora de Fátima, vamos iniciar a hora de reparação ao Coração Imaculado de Maria, pedida por Nossa Senhora Irmã Lúcia. Fazemo-lo sob a luz da força pascal. Por isso, neste segundo dia da oitava de Páscoa, meditamos os mistérios gloriosos, o que não fazemos normalmente às terças-feiras. Sabemos que a oração repara as brechas que o pecado gera e as feridas do coração humano. Apresentamos estas feridas a Deus pelas mãos de Maria, que olha com o coração materno as feridas deste mundo. Apresentamos nesta hora as vossas intenções, as intenções dos vossos entes queridos e dos que nos seguem neste momento, e ainda as intenções confiadas este santuário. Queria, no entanto, especificar duas intenções que nos tocam pela proximidade de cultura e de língua. A situação em Timor-Leste, vítima de impiadosas cheias que afetam milhares de pessoas, e a situação em Cabo Delgado, em Moçambique, onde o turismo seifou vidas e colocou tanta gente numa situação de fome e incerteza. Sobre os braços da zinheira Tu vieste, oh Mãe Clemente, visitar a luz a gente de quem és a Padroeira. Visitar a luz a gente de quem és a Padroeira. Ave, 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 Mãe Celestial. Ave, 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 salvai Portugal. No primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de Jesus, do Evangelho segundo São Mateus. Afastando-se rapidamente do sepulcro, cheias de temor e de grande alegria, as mulheres correram a dar a notícia aos discípulos. Jesus saiu ao seu encontro e disse-lhes, Salve! Elas aproximaram-se, estreitaram-nos os pés e prostraram-se diante dele. Jesus disse-lhes, Não temais e denunciar aos meus irmãos que partam para a Galileia. Lá me verão. Esta passagem do Evangelho que lemos na missa de ontem dá-nos conta de um misto de sentimentos de temor e de alegria que a vista do túmulo vazio tinha deixado naquelas mulheres que tenham ido de manhãzinha ao sepulcro. A experiência do encontro com o ressuscitado fazia com que estas mulheres não se pudessem deter. Tinham de ir levar aos discípulos a notícia. Manifestar que Cristo está vivo e ressuscitado passa por uma confissão de fé. E confessar a fé é dizê-la por palavras e por atos. É testemunhar a experiência profunda de que Jesus está vivo em nós e na história humana. Mas para isto é necessário fazer a experiência pessoal de que Cristo está vivo, que o seu túmulo está vazio e que ele continua a vir ao nosso encontro afastando os nossos medos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dá e hoje doai-nos as nossas ofensas, assim como nós proclamos a quem nos tem pedido. Não nos deixeis de reino em santação. Amém, Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Ó Maria concebida sem pecado O ar por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem Glória a Ti, Senhor ressuscitado Na Tua luz nós vemos a luz Aleluia, aleluia Glória a Ti, Senhor ressuscitado Na Tua luz nós vemos a luz Aleluia, aleluia Segundo o mistério, a ascensão do Senhor Do Evangelho segundo São Lucas Nesse mesmo dia, dois dos discípulos Iam a caminho de uma aldeia chamada Emaús Que ficava a cerca de duas léguas de Jerusalém E conversavam entre si sobre tudo o que acontecera Enquanto conversavam e discutiam Aproximou-se deles o próprio Jesus E pôs-se com eles a caminho Os seus olhos, porém, estavam impedidos de o reconhecer A ascensão do Senhor aponta-nos o fim do caminho Que o ressuscitado faz connosco nas estradas da vida Como reza a Igreja no dia de Páscoa É no caminho que Maria vê o seu Senhor ressuscitado Foi no caminho que os discípulos de Emaús o encontram E onde eles explicam o sentido da caminhada Da sua caminhada e da nossa caminhada Abrindo-lhes as Escrituras Na ascensão de Jesus Ele indica-nos a meta do nosso caminho Que o ressuscitado nos acompanhe nesta caminhada da vida E nunca nos deixe esquecer A direção do nosso caminho Pai nosso que estás nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém 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 Senhor, nós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Senhor, nós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Terceiro Mistério, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Dos Atos dos Apóstolos. Pedro respondeu-lhes, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. A mensagem inicial de Jesus e dos que ele enviou, mesmo durante o seu ministério público, foi a do apelo à conversão. A vida do ressuscitado na qual somos envolvidos pelo Espírito Santo e que é o grande dom de vida nova em Cristo, implica sempre uma atitude de conversão que nunca podemos deixar para o segundo plano. Atitude que nos leva à aproximação das fontes batismais, onde recebemos a vida nova, e atitude de conversão, como um processo contínuo, nos vai moldando nessa vida nova na força do Espírito. Atitude de conversão que Nossa Senhora pediu neste lugar. Atitude de conversão que deve estar sempre presente nas nossas vidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória a por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Glória às almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. O Espírito do Senhor encheu a terra inteira. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor encheu a terra inteira. Aleluia, aleluia. Quarto mistério, a Assunção de Nossa Senhora. Da carta aos Colossenses. Já que foste ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas do alto e não às coisas da terra. O caminho de Nossa Senhora foi uma contínua subida às alturas. Logo após a anunciação, ela subiu às montanhas, à altura das montanhas, que, como comenta São Beda, pode também ter um significado espiritual. Porém, às vezes ficamos com a percepção errada do que é subir às alturas. Os místicos fizeram-nos perceber que subir às alturas significa crescer no amor. E isto significa crescer no serviço, na disponibilidade e na humildade. Na lógica do Evangelho, só quem se humilha será exaltado. E a humilde serva do Senhor conseguiu o olhar permanente de Deus sobre ela, que a envolve em toda a sua vida. E também, como meditamos neste mistério, no momento derradeiro da sua existência terrena. Pai Nosso. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, rogai-nos e levai-nos do fogo do inferno. Rogai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Desde toda a eternidade, sois a eleita do Senhor. Virgem Santa, Mãe de Deus, te cantamos com fervor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria, és a estrela da manhã, te amo-se o tempo novo. Mãe de Deus e mãe dos homens, ouve a prece do teu povo. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Quinto Mistério, a Coração de Nossa Senhora. Do Evangelho segundo São João. Jesus respondeu. Evangelho segundo São João. Jesus respondeu. A minha realeza não é deste mundo. Se a minha realeza fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue às autoridades judaicas. Portanto, o meu reino não é de cá. Esta passagem do Evangelho de São João, escutada na leitura da Paixão em Sexta-feira Santa, não deixa de ter cabimento na contemplação de Maria coroada como rainha. O Evangelho apresenta-nos a pregação de Jesus como um anúncio de um reino, bem diferente dos reinos deste mundo. Esse reino triunfa na manhã da Páscoa, apesar de aparentemente vencido na morte do Senhor. Este reino constrói-se hoje na história, mas traz sua fase definitiva na eternidade. Aqui é saudade de longe. Um dia será vivido em plenitude. Neste tempo semeia-se com gestos de caridade. Na eternidade colhe-se aquilo que as sementes fizeram germinar. Neste reino, Maria é rainha. Ela indica-nos o caminho do reino que seu Filho estabeleceu pela sua vitória sobre a morte. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A Santa Maria, a Mãe de Deus, guarda-nos o vosso reino, agora e a glória do vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A Santa Maria, a Mãe de Deus, guarda-nos o vosso reino, agora e a glória do vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, o Pai para nós, pecadores, abençoe a glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, o Pai para nós, pecadores, abençoe a glória da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida, sem pecado. Prova de nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Provaí as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarão. Rainha dos anjos pura, do céu, eterna alegria. Ó Virgem cheia de graça, eu te saludo, Maria. Ó Virgem cheia de graça, eu te saludo, ó Maria. Vamos usar estas três Avemarias por três intenções muito queridas a este santuário. A primeira Avemaria rezamos pelas intenções do Santo Padre, a segunda pela paz no mundo e a terceira pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o ar de nós, pecadores. Agora e na obra da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o ar de nós, pecadores. Agora e na obra da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o ar de nós, pecadores. Agora e na obra da nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que adora a nossa morte. Amém. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, predilectos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Recordando que às 15 horas, às 3 da tarde, se pode participar, ou sois convidados, os que puderem participar na Eucaristia, na Masílica da Santíssima Trindade, vou agora também abençoar os objetos religiosos que, porventura, tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por impressão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo. Que sempre seja louvado, nosso Senhor Deus Santíssimo. Régine Chélie, leitarei, alleluia, qui a te veru isi portarei, alleluia, rexu rexit, sicutrixit, alleluia, ora pro nome de Deus, alleluia, alleluia. amai, 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 amai amai,